É isso aí queridos, mas a gente estourou todo o nosso tempo, a gente não tem mais tempo, vou deixar para o próximo programa. Será que os homens estão com medo das mulheres? As mulheres na busca dessa nova posição têm perdido, a educação dos filhos tem ficado prejudicadas? E também com relação a questão do homossexualismo, a gente deixa para um próximo programa. Por hoje eu queria agradecer a presença e participação de vocês, foi muito bom conversar com vocês, sua despedida. O homem é lei, a mulher é transgressão. E vai ficar o próximo programa, né? Eu quero mandar um abraço aqui para a minha esposa, Celeste, um beijão, quinta-feira agora é aniversário dela, e o programa é sobre mulher. Mandar um beijo para a minha esposa, e mandar um abraço também para uma grande amiga, que é a doutora Judite Zanatta, da Sociedade Psicanalítica, e é um programa também de mulher, e ela fala muito sobre mulher. Bacana, bacana. Arildo. Ok, vou aproveitar a carona também do Jairo, né? Mandou para a esposa, se eu não mandava. Fica ruim, fica ruim. A esposa, a Vânia Braga, também um grande beijo para ela, amo muito, né? Eu acho que nós estamos diante de um grande desafio, né? Dessa questão dos papéis de gênero, tanto da mulher quanto do homem. Muda um, certamente vai refletir no outro, né? Então, tanto as mulheres precisam repensar que tipo de autonomia, que tipo de liberdade querem, e todo poder traz junto uma responsabilidade, né? E os homens também precisam ouvir mais, como nós dissemos no início do programa, e precisam estar mais atento a essas mulheres, e com disponibilidade também de crescer junto com elas. Isso aí, ajudar na mudança, né? Ajudar no processo de mudança. Rapidinho, só despedir. É, eu quero agradecer. Eu não vou falar um beijo, meu marido está aqui, Celeste. Meu marido lindo, Ludmar, né? Um beijo, amor, para você, tá? E eu quero deixar assim também a nossa preocupação com as mulheres, que por eu trabalhar muito com mulher, com família, eu tenho observado a falta do desejo sexual muito grande nessas mulheres. Será que é por conta do excesso de trabalho, por conta da vida corrida louca? Os maridos têm reclamado sobre isso, isso é um ponto primordial, e tem destruído algumas famílias em relação a isso. Então, é uma coisa que a gente precisa estar atento e verificar esse assunto também, que ele é bem sério. Dá um programa inteiro. Dá, dá um programa inteiro. Tá bom, Paulo? Fica aí, né? Fica a dica. Muito obrigada pela presença e participação de vocês, obrigada você que está aí em casa também. Como você sabe, e até o Jairo comentou isso hoje, o nosso papel aqui no Cabeça Pra Cima é levantar, levantar questões para a sua reflexão e para a nossa edificação. Fica a dica. Fica aqui os conselhos e as reflexões do programa. Encerramos com boa música ainda, ou vamos ouvir um pouquinho da Aldacélia, tá bom? Paz. Fica a dica. Fica a dica. Fica a dica. Fica a dica. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.